O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te e anda? Pois bem, Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, Levanta-te, Pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queriam sentar-se alguns instantes. A liturgia de hoje sublinha a fé, a virtude da fé. Nós vemos que a fé tanto leva a um profeta a agir sem nenhum medo, como também a fé nos faz obter o perdão de Deus dos nossos pecados, inclusive a cura física. Nós vemos na primeira leitura que o profeta Amós, cheio de coragem, não se intimida diante de Amazias, que era um sacerdote de Betel, mas certamente um sacerdote adiornate. Ele estava de acordo com o mundo e, portanto, muito ligado àqueles que promoviam a decadência de Israel. E, por isso mesmo, estava incomodado, não só o mundo, ou seja, aqueles que estavam vivendo segundo o Espírito do mundo, mas ele também, enquanto sacerdote, e resolve repreender o profeta. Ele chama Amós e diz, primeiro, calunia Amós, olha, esse homem está espalhando aí, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e depois ele, farisaicamente, vai também procurar Amós e dizer, olha, foge para você ganhar o seu pão, fica calado aí, vai para outro lugar. Mas aqui não, aqui você não deve exercer a profecia, não deve proclamar a verdade. E Amós, com toda a liberdade dos filhos de Deus, como quem tem fé viva e, tendo convicção da sua vocação, o que diz Amós? Amós diz, não só que vai continuar profetizando, mas fala a respeito de Amazias e o que iria acontecer com ele e com a família dele. Então, nós vemos que a fé leva ao profeta a não ter medo de nada, nem da morte. E, por outro lado, nós vemos no Evangelho, esta cena lindíssima, já descrita tantas vezes, as senhoras e os senhores que aqui se encontram nesta capela, também, quantas e quantas pessoas que estão aí acompanhando no YouTube, já ouviram o comentário de Mons. João, de forma detalhada, Mons. João imaginando como que terá sido a cena. Este Evangelho também, o outro evangelista comenta com mais detalhes, mas aqui São Mateus é muito sucinto, ele fala a respeito de um paralítico, apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. E aqui São Mateus é muito sucinto, mas como que eles apresentaram esse paralítico? Nosso Senhor estava pregando numa casa e estava abarrotada a casa. E o resultado é que esses homens, quatro homens que carregavam esta maca, esta cama desse paralítico, portanto, certamente, era um tetraplégico, porque ele não conseguia andar, então, nem sentar, talvez estava inteiramente deitado numa cama ou numa maca, e eles chegam e tentam, olha, Mons. João imagina, que talvez eles tenham usado vários argumentos, olha, nós marcamos horário, olha, nós... E aquela multidão ali, comprimida, não queria deixar de maneira alguma que aquele paralítico entrasse, aqueles homens entrassem, porque pensavam, nossa, se a gente ceder aqui, vamos perder o lugar. Eles vão acabar entrando lá na frente e nós vamos ficar cada vez mais para trás. E o que eles fizeram? Subiram no terraço da casa, abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico ali na frente de Nosso Senhor. Então, imaginemos essa cena. E o que Jesus vai dizer? Apresentaram-lhe, então, o paralítico deitado numa cama. Então, desceram, imagina aqueles fariseus todos que costumavam sempre ficar na frente e coifando a barba, incomodados, porque estava caindo cisco e poeira em cima deles e eles meio incomodados e vendo aquela cena, e agora? O que vai acontecer? E eles afastam um pouco e o paralítico é colocado ali. E o que aconteceu? Vendo a fé que eles tinham, Então, Nosso Senhor viu a fé, não só do paralítico, porque certamente um pouco de fé ele tinha, talvez a fé mais profunda estava naqueles, porque Nosso Senhor faz questão, o evangelista faz questão de dizer que Nosso Senhor disse, vendo a fé daqueles, Jesus disse ao paralítico, Coragem, Filho, os teus pecados estão perdoados. Imagine o que eu ouvi de Nosso Senhor, esta palavra, Coragem, Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, nós ficamos encantados, emocionados com esta cena do Evangelho, mas cada vez que nós, com fé, nos ajoelhamos diante de um confessor, um sacerdote, qualquer ele que seja, desde que seja um sacerdote ordenado, ele, uma vez, dizendo, eu te perdoo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, a gente pode levantar com a certeza de que fomos perdoados, porque o sacerdote ali, ele empresta para Nosso Senhor Jesus Cristo, a voz, a laringe, as mãos, para que Nosso Senhor Jesus Cristo perdoa. Então imagine ouvir esta palavra, Coragem, Filho, os teus pecados estão perdoados. No entanto, os mestres da lei e os fariseus, que não tinham fé, porque eles estavam ali analisando a Nosso Senhor, vigiando a Nosso Senhor, procurando uma brecha para acusar a Nosso Senhor, para destruir a Nosso Senhor, eles pensaram no seu interior, esse homem está blasfemando. E Mons. João ainda, eu achei muito bonito, muito interessante, estávamos ouvindo uma pregação de Mons. João Antiga, comentando esse Evangelho, e Mons. João, imaginando, pensava, como é que deve ter sido a fisionomia desses fariseus? Geralmente é assim, os fariseus são muito especiais em fazer uma fisionomia, muitas vezes eles, por fora, fazem uma fisionomia, mas por dentro estão pensando. Então eles devem ter se disfarçado. E, ao mesmo tempo, por dentro, esse homem está blasfemando. Mas, por fora, eles não podiam demonstrar. Só que eles estavam diante de quem? Eles estavam diante de Deus, o Filho do Homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o Homem verdadeiro. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? E Nosso Senhor queria fazer bem aos fariseus. Queria demonstrar a eles que Ele era Deus, e que, portanto, Ele podia perdoar os pecados. Porque, na realidade, quem pode perdoar pecados, somente Deus. Só Deus quem pode perdoar os pecados. E, no entanto, Nosso Senhor quer dar para eles, para que eles possam adquirir a fé. Através do milagre, da evidência, Nosso Senhor disse que eles estavam pensando mal. E, portanto, não tinham desculpa mais para não acreditar em Nosso Senhor. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Fica evidente, porque Nosso Senhor fez um milagre extraordinário ali na frente deles. Quem pode dizer para um tetraplégico, olha, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Nenhum salafrário pode fazer isso. Só pode fazer mesmo Deus. quando os santos, eles promovem, realizam algum milagre, na realidade, é Deus quem realiza através dos santos, mas ali estava o próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o homem verdadeiro. E Nosso Senhor vai dizer, o que é mais fácil? Claro, é muito mais fácil eu dizer para alguém, olha, teus pecados estão perdoados, vai em paz. Claro, ninguém sabe se perdoou, se não perdoou. Mas Nosso Senhor vai provar a eles que Ele era Deus e que podia perdoar os pecados. E disse, os teus pecados estão perdoados, faz aquela pergunta, etc., ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Imagina que cena extraordinária, que cena emocionante. Aquele homem salta, não sabemos se ele pulou ou se ele se levantou solenemente. Imagine, certamente, ele estava comovidíssimo e diante de Nosso Senhor já estava impressionado quando ele viu a figura de Nosso Senhor, viu a grandeza de Nosso Senhor, a bondade de Nosso Senhor e logo que Nosso Senhor disse a ele, coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Ele deve ter ficado tocadíssimo e sentiu no fundo da alma que ele estava perdoado mesmo e agora levanta-te. Ele obedeceu, levantou-se e partiu. Exemplo para nós. A liturgia de hoje nos convida a não termos medo de nada. O único medo que devemos ter é de não ter fé ou de perdermos a fé. Porque se nós perdemos a fé, nós ficamos piores do que esses fariseus aqui. E vamos viver vegetando nesse mundo e depois a eternidade no inferno. Por quê? Porque não acreditamos em Deus, não acreditamos no milagre, não acreditamos no perdão de Deus. Então vamos pedir essa graça por meio de Nossa Senhora. Hoje também a memória facultativa dos santos mártires de Roma. Vamos pedir a intercessão dos mártires de Roma para que possamos ter uma fé multiplicada pela fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. e depois